Amor Amor Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é demais Dá a mãozinha lá no céu, assim de um lado pro outro Vem Que coisa linda Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pente bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é demais Não vai saber o que fazer Quando a pente bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é demais Vai ver quando a pente bater Quando essa pente bater E trazer minha voz Vai ver quando a pente bater Quando essa pente bater Vai ver que a sua sede é de nós É, não vai ser fácil não Quando a pente bater É aí que eu quero ver Não é fácil não Quem gostou Joga a mão e dá um grito, Salvador Obrigada 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 Obrigado.